A gente fica sensível depois que a gente chega ao orgasmo. Logo em seguida, se o homem vai estimular de novo, a gente meio que dá uma reprimida, uma... É um pouco estranho. E aí, nesse dia, eu lembro que... Aí, assim, o homem tem que saber e ir voltando aos pouquinhos o estímulo. E se precisar, vir no ouvidinho e falar, deixa vir. E a mulher também tem que se colocar à disposição de, tá bom, relaxar e trabalhar a mente dela e se entregar, assim, sabe? Mas, os meus alunos, eles sempre me dão um feedback de, tipo, fiz ela gozar três vezes em seguida, quatro vezes em seguida. Com facilidade. E aí, a mulher gozou uma vez, você continua estimulando, ela vai gozar de novo e tu continua aí de novo. E aí, vai contando, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Até ela falar, chega, pelo amor de Deus, não é muito mais. É, acontece às vezes. Entendeu? Opa! Opa, opa, opa! Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo! Simbora! Mas, assim, ó, essa também é uma curiosidade. Essa parada. É mal, é feio o cara chegar e, tipo, ó, gata, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. É mal? Cara... Tem essa coisa do segredo, o cara tem que descobrir, isso é interessante, né? Mal, não é que é mal, não é que é feio. É constrangedor pros dois. Os dois ficam envergonhados. O homem vai se sentir, vai sentir uma certa insegurança e vergonha no sentido de, pô, eu não sei fazer uma mulher gozar e eu não sou bom de cama. Não, mas, assim, nesse sentido, assim, ó, porque a pessoa, hoje, a gente se conhece. O cara sabe e a gente tenta descobrir. Sim, sim. Mas, assim, em regra, tu vai lá e tu não conhece a mina, daí tu tá trocando ideia, tem uma certa intimidade, assim, tipo, mano, vamos trocar ideia do que que tu gosta, tipo, entendeu? Nesse sentido, ah, tu gosta de sexo oral, beleza, vou dar uma investida nessa parada. Isso é, né, é mal o cara fazer? Depende de como é abordado o assunto. Às vezes, com uma piadinha de duplo sentido, tu entra num assunto e começa a falar e um já vai jogando ideia pro outro de forma indireta, mas um já vai captando de um lado, o outro já vai captando o outro, entendeu? Mas aí tu chega e fala, ah, tipo, reunião, vem cá. A gente vai ser amanhã, né? Eu trouxe meu caderno. Sexo oral? Check. Não, mas, tipo, às vezes tu tá ali, porque, cara, assim, por exemplo, não vou ficar dando exemplo de mim, né, mas, porque, assim, cada mulher, às vezes, é uma parada, né? Sim, as mulheres, sim, cada mulher. Tem mulher que, às vezes, quer trocar ideia, tem mulher que, às vezes, cara, não fala comigo, me come e não fala comigo. Aham. Ah, tem mulher que, porque elas fazem isso aí também comigo, né? Depende da mulher. Vai sentir esse soro. Que? Eu tô já... Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.